Bom dia, Guilherme Santos. Bom dia, Nígio. Hoje é um dia muito importante aqui para a nossa região. Iniciamos os procedimentos de alta complexidade em ortopedia. É um pleito antigo, mais de 10 anos, e acho que foi uma conquista de todos. Da imprensa, que sempre nos ajudou nesse sentido, do secretário de saúde, do poder público, do governo do estado. Então, a gente está muito feliz. Agradecer toda a equipe do Hospital General de Aranguá. Nós somos o primeiro hospital a ser habilitado quando foi liberado a portaria, dando oportunidade para os hospitais que tinham interesse. E somos o primeiro hospital também a iniciar os procedimentos a partir dessa liberação. Então, realmente, a gente está muito feliz. É um dia para se comemorar. Um abraço. Fico à disposição.